Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo o briefing de representantes do Ministério das Relações Exteriores. Vamos acompanhar. ...essa visita. Nós convidamos esta tarde três pessoas. O embaixador Carlos Paranhos, que é o subsecretário-geral político 1 do Itamaraty, o ministro Paulino Carvalho, que é o diretor do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos, e o ministro Rodrigo Azeredo, que é o diretor de promoção comercial do Ministério das Relações Exteriores. Então, neste momento, eu passaria a palavra para o embaixador Paranhos, que fará uma apresentação inicial, seguida do ministro Rodrigo Azeredo, e, em seguida, nós abriremos para perguntas, eu pediria a vocês que se identificassem antes das perguntas. Muito obrigado. Embaixador. Muito boa tarde a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre essa visita da presidenta aos Estados Unidos. Bom, repetindo, muito boa tarde a todos e reiterando o meu prazer de estar aqui para conversar com vocês sobre a visita da presidenta aos Estados Unidos. Eu vou fazer umas breves considerações, mas gostaria, sobretudo, que depois viessem perguntas para que tivéssemos uma coisa um pouco mais focada, talvez, nos interesses de cada um dos senhores. A visita da presidenta vai se iniciar no próximo domingo, quando, em primeiro lugar, um quadro geral, acho que é importante ter presente que essa visita se dá no contexto, depois de vários contatos de alto nível que tanto o presidente Obama quanto o vice-presidente Biden tiveram com a presidenta Dilma Rousseff ao longo dos últimos meses. Os senhores recordarão que, por ocasião da posse da presidenta para o segundo mandato, o governo norte-americano foi representado pelo vice-presidente Biden, que aqui esteve. depois houve contatos também no mais alto nível, quando a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Obama se encontraram no Panamá, por ocasião da Cúpula das Américas, e acertaram essa importante visita. Importante porque ela representa uma retomada de diálogo político bilateral no mais alto nível e uma retomada de contatos em áreas como comércio, economia, debates sobre temas relevantes da agenda internacional, sobre temas bilaterais e, sobretudo, porque haverá a oportunidade oportunidade para que a presidenta apresente a diferentes interlocutores, inclusive na área financeira, na área empresarial, o plano de ajuste fiscal que o Brasil está atravessando e, sobretudo, que transmita a mensagem da importância, no contexto dessa retomada de relações, da captação de investimentos norte-americanos, da retomada do diálogo e da ação no plano econômico-financeiro, sobretudo no momento em que nós estamos implantando um novo e importante programa de investimentos na área de infraestrutura. em termos muito gerais, quer dizer, a visita se divide em três partes, uma primeira parte em Nova Iorque e depois o meu colega Rodrigo vai falar a vocês em maior detalhe, mas na vertente em Nova Iorque a presidenta vai manter encontros com empresários norte-americanos, da área industrial, também com representantes do setor financeiro e, essencialmente, a mensagem a ser transmitida é a da importância que o Brasil atribui ao pleno cumprimento desse plano de ajuste econômico que nós estamos atravessando e a importância que atribui à retomada da área de investimentos norte-americanos no Brasil e também de investimentos brasileiros nos Estados Unidos. Ainda nessa vertente nova iorquina, a presidenta vai também manter uma reunião com empresários brasileiros de vários setores que têm importantes negócios com os Estados Unidos. Depois, na segunda-feira, dia 30, em Washington, é que se realizará, digamos, a parte oficial da visita com um encontro na Casa Branca entre os dois presidentes, acompanhados naturalmente de ministros e assessores dos dois lados, em que, obviamente, a agenda será concentrada em temas bilaterais e aí vão ser discutidos a retomada de contatos. Vocês sabem que, com os Estados Unidos, nós temos mais de 30 diálogos que, de certa forma, ao longo dos últimos meses, tinham ficado, digamos, um pouco em compasso, digamos assim, de espera e agora serão retomados, enfim, isso vai ser anunciado durante a visita, de diálogos importantes na área de energia, enfim, na área econômica e nessa reunião na Casa Branca deverão ser também anunciados vários instrumentos bilaterais que estão sendo finalizados ou já foram finalizados. Eu gostaria de assinalar que, entre outros, deverão ser adotados uma importante declaração sobre a questão de clima, em que os dois países anunciarão os seus compromissos políticos, com relação à participação na importante cúpula de Paris no final do ano, sobre clima, haverá uma declaração em que os dois países estabelecem um grupo de trabalho sobre temas multilaterais na área de direitos humanos, para facilitar o intercâmbio de visões sobre direitos humanos em fóruns multilaterais, especialmente no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Há também negociações para a adoção de entendimentos na área de convergência regulatória no comércio, facilitação de comércio e, obviamente, essas conversas em Washington tratarão de temas, temas de uma gama de temas bastante abrangente, como educação, onde deverá ser assinado um memorando de entendimento sobre o tema global de educação, mas com uma forte ênfase na questão de formação técnica, ciência, tecnologia e inovação. Os senhores provavelmente recordarão que, muito recentemente, a presidenta pediu ao ministro Aldo Rebelo para visitar os Estados Unidos para fazer uma visita preparatória e deverão ser assinados alguns instrumentos na área de ciência, tecnologia e inovação, energia, investimentos em infraestrutura. Enfim, há uma gama ampla de temas. Certamente, também os senhores sabem que os Estados Unidos é o principal destino de estudantes brasileiros no programa Ciências Sem Fronteiras e, por isso, nós desejamos agora estender essa cooperação para outras áreas. Inclusive, devemos assinar um memorando de entendimento sobre cooperação educacional e tecnológica entre o Ministério da Educação do Brasil e o Departamento de Educação dos Estados Unidos. na área de inovação, a ideia é estimular parcerias com indústrias dos dois países em diferentes campos, inclusive na área de tecnologias de informação e comunicação. E, ainda em Washington, tenho entendido que a presidenta também manterá contatos na área empresarial. A terceira vertente da visita se dará na Califórnia, no dia 1º, para onde a presidenta vai se deslocar no final do dia 30. E, no dia 1º, estão previstas visitas à Universidade de Stanford, onde a presidenta manterá encontro com executivos de empresas do setor de tecnologia de informação e representantes da área acadêmica. Está também prevista uma visita à sede da Google e do Instituto de Pesquisas de Stanford, Stanford Research Institute, que é um importante centro de excelência na área de inovação. prevê-se também um encontro com empresários do setor aeroespacial no Centro de Pesquisas da NASA. Eu acho que é importante contextualizar essa visita, como eu disse antes, como um importante momento de retomada de contatos com as mais variadas vertentes, quer dizer, com a vertente política no mais alto nível, o próprio presidente Obama e representantes de diferentes áreas do governo norte-americano, com a área empresarial tanto em Nova York quanto na Califórnia, e com a área de ciência, tecnologia e inovação. E acho que os senhores todos sabem que os Estados Unidos hoje ocupam a posição de segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, mas há que notar que o intercâmbio comercial tem crescido continuamente. Os Estados Unidos representam 13,7% do total de comércio exterior do Brasil. E, obviamente, durante a visita, além dos temas essencialmente bilaterais, serão tratados temas também da agenda internacional. Nesse sentido, é claro, temas como reforma das Nações Unidas, ampliação do Conselho de Segurança, temas, digamos, crises regionais, situação internacional em geral, também serão tratados pela presidenta com o presidente Obama. Bom, essa é uma visão, digamos assim, preliminar e geral em relação à visita, mas eu gostaria de passar a palavra para o meu colega Rodrigo Azeredo, para que ele possa tecer mais comentários sobre os contatos específicos que serão mantidos, e depois eu me coloco à disposição para responder a perguntas específicas que tenham a respeito da programação da visita, do contexto da visita, do significado da visita, em relação a questões específicas que vocês tenham. Obrigado. Muito obrigado, embaixador. Como o embaixador ressaltou, trata-se de uma visita de grande importância para as discussões de temas Brasil-Estados bilaterais na área política, na área de ciência e tecnologia e inovação, e também, evidentemente, na área de comércio e investimentos. Apenas para passar alguns dados para vocês, o nosso intercâmbio comercial com os Estados Unidos, no ano passado, superou 60 bilhões de dólares, 62 para ser mais preciso. Desses 62, 27 bilhões foram exportações brasileiras e 35 bilhões exportações dos Estados Unidos. Portanto, nós temos um déficit na nossa balança comercial com os Estados Unidos, no ano passado, foi de 8 bilhões de dólares. Esse déficit, na verdade, já vem desde 2009. Antes disso, nós tínhamos um superávit com os Estados Unidos, e, a partir de 2009, começamos a acumular algum déficit na nossa balança comercial. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que as nossas exportações para os Estados Unidos são exportações... É um mercado que absorve uma boa parte das exportações de manufaturados. Portanto, embora tenhamos déficit na nossa balança comercial, é um mercado extremamente importante para exportações de bens industriais, bens manufaturados brasileiros. Posso citar alguns setores como o de máquinas e equipamentos, o setor siderúrgico, ferro e aço, aviões, aeronaves, Embraer, enfim. É um mercado extremamente importante, como eu disse, para a indústria brasileira. O fato de nós termos acumulado nos últimos anos algum déficit comercial com os Estados Unidos, pode ser explicado por diversas razões. Quer dizer, também houve um efeito aí nesse período da diminuição do crescimento da economia americana. Esse comércio dos Estados Unidos com outros países também foi afetado. O Brasil não deixou de estar aí no grupo de países que foi afetado por essa crise financeira que abalou os Estados Unidos. Então, houve uma diminuição também da importação dos Estados Unidos com relação não só ao Brasil como a outros países. Houve também nesse período, os senhores vão se lembrar, um período de valorização cambial no Brasil. E isso também, evidentemente, prejudicou o desempenho das nossas exportações para aquele mercado. Mas o que a gente percebe é que tem havido uma recuperação e, como eu disse, trata-se de um mercado importantíssimo para a venda dos nossos bens de maior valor agregado. Em termos de investimento, também não preciso dizer como importantes são os investimentos e tradicionais das empresas norte-americanas aqui no Brasil. Na verdade, nos Estados Unidos, as empresas americanas têm o maior estoque de investimento direto estrangeiro no Brasil hoje, em volta de 116 bilhões de dólares. Os nossos investimentos também nos Estados Unidos têm aumentado bastante nos últimos anos. Hoje nós temos cerca de 14 bilhões de estoque saindo diretamente do Brasil para os Estados Unidos. Claro que aí não estão, nessa contabilidade, nesses dados, investimentos que, às vezes, as empresas brasileiras com operações em outros países fazem também para os Estados Unidos. Nós contamos sempre o que saiu daqui diretamente para lá. Então, hoje nós temos 14 bilhões de dólares investidos de empresas americanas nos Estados Unidos. Uma relação também que é importante vocês entenderem como aumentou rapidamente esses nossos investimentos nos Estados Unidos. Já foi muitas vezes citado essa relação, mas, enfim, eu acho que vale a pena. Em 2000, para cada dólar brasileiro investido nos Estados Unidos, eram investidos 47 dólares norte-americanos no Brasil. Em 2013 ou 2014, isso já mudou para cada dólar brasileiro investido nos Estados Unidos, 3 dólares americanos investidos no Brasil. Isso não significa que diminuíram os investimentos americanos no Brasil. Significa que nossos investimentos lá aqui aumentaram rapidamente. Por isso, essa relação de 1 para 47, hoje é de 1 para 3. Mostra que realmente houve um aumento significativo de investimentos brasileiros naquele mercado. O embaixador já comentou, eu queria só passar alguns detalhes para vocês que eu acho interessante. O nosso grande esforço nessa visita, evidentemente, além de abrir portas para outras exportações brasileiras, enfim, novos negócios para as empresas brasileiras, mas é também divulgar as oportunidades de investimento no Brasil. Por isso, nós estamos organizando, na segunda-feira que vem, em Nova Iorque, no hotel New York Palace, começa às 9 da manhã, vai até 1 da tarde, um seminário para divulgar o novo programa de concessões de infraestrutura do Brasil, o que foi anunciado, lançado recentemente pelo governo federal. Então, nós temos um programa de alto nível nesse seminário, começando com uma fala do ministro Nelson Barbosa e seguido de dois painéis. Um painel que vai discutir os projetos de infraestrutura em si, do qual participarão o Ministério dos Transportes, a Aviação Civil, a Secretaria de Portos e convidados também privados, do setor privado, que vão comentar esse programa de infraestrutura no Brasil, como a Bung e a Brookfield, como uma grande investidora em infraestrutura, Brookfield, um grande usuário de infraestrutura, que é a Bung, darão também a sua opinião e faremos um debate com relação a esse programa de infraestrutura. Depois, esse painel é seguido por um segundo painel que vai tratar dos instrumentos financeiros. O Brasil tem grande interesse, vocês devem ter acompanhado isso, de incentivar cada vez mais o setor privado financeiro, seja nacional, seja estrangeiro, para financiar, investir nesses projetos de infraestrutura. Então, justamente na Praça Financeira de Nova York, nós estamos fazendo esse seminário para divulgar essas oportunidades, atrair esses investimentos e também mostrar como é que o nosso mercado de capitais, o nosso mercado do setor financeiro, está preparado para, digamos, parcerias com entidades, instituições financeiras norte-americanas e estrangeiras, desenvolver novos produtos financeiros para os nossos projetos de infraestrutura. Há um interesse grande do governo, vocês sabem também, de estimular o que nós chamamos de debêntures de infraestrutura, que o BNDES, evidentemente, nesse caso aqui, nesse segundo painel, o keynote speaker vai ser o professor Luciano Coutinho, do painel participa também o presidente da FEBRABAN, a presidente da ANBIMA, que é a Associação Nacional da Indústria de Mercado Aberto, das instituições, perdão, de Mercado Aberto, o presidente do Banco Interamericano, do BID, o Luiz Moreno, e a Invepar, também como exemplo de um grupo nacional que vem investindo em projetos, em concessões de infraestrutura, e o moderador desse painel é o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. A BlackRock é um grande fundo de investimento norte-americano, com bastante interesse no Brasil, ele vai fazer a moderação desse painel. Então, estamos aí com um seminário, com um programa muito interessante, de alto nível. Nós já temos 453 pessoas registradas até o momento nesse seminário. Tem algumas estatísticas aqui que eu acho que são interessantes sobre o seminário. que, porém, desses 453, metade, praticamente, 47%, são empresas, instituições financeiras, bancos, fundos de investimento, investidores institucionais. Uma outra parte é composta por empresas de consultoria, engenharia, operadores, concessionários, mas a grande maioria, como eu disse, cerca de 50%, são realmente instituições financeiras baseadas em Nova York, que têm interesse no nosso programa de infraestrutura. Depois do seminário, nós vamos fazer também rodadas bilaterais entre esse público que vai assistir ao nosso seminário e os representantes do governo dessas áreas, portos, aeroportos, ferrovias e também do setor financeiro. E nós já temos aqui uma lista também de pedidos de encontros bilaterais, que demonstra o grande interesse que os investidores têm com relação a esse programa que foi lançado. Só para que vocês tenham uma ideia, nós temos 108 pedidos de encontros bilaterais para discutir o setor de aeroportos, temos 91 pedidos para discutir o setor de rodovias, 110 para portos e 103 pedidos de encontros bilaterais para o segmento de ferrovias. Então, realmente, pelos números que nós temos aqui, pelas respostas que nós já estamos tendo, tenho certeza que vai ser um sucesso essa divulgação do nosso programa de infraestrutura. E quero salientar aqui que isso tem sido feito, organizado pelo Itamaraty, mas em plena coordenação com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério dos Transportes, Secretaria de Aviação Civil e a Secretaria de Portos. Todos trabalhamos para que pudéssemos construir esse seminário e ter esse retorno que nós já estamos vendo aqui, pelo interesse manifestado, está havendo. Lá também nós vamos distribuir uma cartilha que nós fizemos, resumindo o projeto de infraestrutura, esse novo programa de concessão do PIL. Temos também um site, através do nosso site na internet do Itamaraty, conjunto com o MEDIC e com o MAPA, que é o brasilexport.gov.br. Lá vocês encontram o programa do seminário, as informações que nós já colocamos disponíveis também, detalhes sobre o programa de logística. Enfim, ali também há ainda a possibilidade de registro que estão abertos até amanhã. O embaixador também mencionou de alguns encontros que a presidenta terá com grandes lideranças empresariais. isso ela vai fazer tanto em Nova Iorque quanto em São Francisco. Em Nova Iorque, ela terá dois encontros. O primeiro com o encontro com CEOs de grandes empresas do setor financeiro, justamente, das instituições financeiras, logo cedo pela manhã. E, em seguida, terá um encontro com grandes CEOs de empresas americanas, nós chamamos do setor produtivo. São empresas que já têm negócios no Brasil e querem, enfim, expor os seus novos planos de investimento no país. E também empresas que ainda não estão no Brasil, mas que desejam justamente, estão estudando a possibilidade de vir ao Brasil e investir também. Em Washington, o embaixador mencionou, haverá também um evento empresarial, esse organizado pela CNI e pela U.S. Chamber of Commerce, a MCHAM também e a PECS. E a presidenta deverá também participar apenas fazendo um discurso nesse evento, se dirigindo a esses empresários. E, dali, nesse encontro, também participarão vários congressistas, empresários locais, enfim, lideranças empresariais de outros setores que não só o financeiro. Completando o programa, o embaixador Paranjo também mencionou do programa em São Francisco. Em São Francisco, a agenda é muito voltada para a área de ciência, tecnologia, inovação, enfim, telecomunicações, investimentos que a gente pode atrair, parcerias com empresas norte-americanas que atuam nesses setores. E haverá uma visita ao Vale do Silício. No Vale do Silício, nós vamos fazer justamente na Universidade de Stanford um encontro também com grandes lideranças empresariais americanas desses setores que eu mencionei, de telecomunicações, TI em geral, ciência e tecnologia e inovação. Então, é uma agenda muito rica, é uma oportunidade justamente de avançarmos ainda mais nas parcerias que temos com os Estados Unidos, que já são fortes, são laços, os números mostram, comprovam tanto de investimento no comércio bilateral, mas ainda é um grande espaço tanto no comércio quanto nos investimentos, mas, sobretudo, também nessa agenda de inovação, de desenvolver novas parcerias. E é com esse objetivo que nós começamos, então, nesse fim de semana, essa viagem presidencial. Muito obrigado. Bom, passamos então às perguntas. Olá, Ronyara, TV Globo. Eu gostaria de saber quantos ministros vão nessa comitiva, quais são eles, e se vocês conseguiriam nos dar alguns horários da agenda de São Francisco e os locais, porque isso, para nós, funciona bem por uma questão logística. Os horários dos encontros com os empresários também. Obrigada. Sobre a composição da delegação, isso será informado provavelmente amanhã, quando será finalizado o decreto da comitiva presidencial, que ainda está em formação. Com certeza vocês terão o nosso chanceler, que, obviamente, por ser uma visita internacional, e, amanhã, nós informaremos, precisamente, qual será a composição da delegação da presidenta. A gente queria ajudar nossas equipes que estão lá por uma questão logística, por isso que a gente precisa de todos os horários possíveis. Vamos lá, então. Posso ajudá-los? Então, vou dar alguns dos horários que já estão definidos. Bom, a presidenta, ela chega a Nova York no sábado, dia 27. O horário ainda não está definido, mas deve ser no final da tarde do sábado. Domingo, dia 28, na parte da manhã, por volta de 11 horas, ela deve ter um encontro com empresários brasileiros, que têm investimentos significativos nos Estados Unidos também. Na segunda-feira, ainda em Nova York, ela mantém, cedo, a partir das 8h30, encontros com representantes e investidores, como foi mencionado pelo Rodrigo Azeredo, com representantes e investidores do setor financeiro, no início da manhã, ou por volta de 8h30 da manhã, às 10h30 com empresários do setor produtivo, manufatureiro, o encerramento do evento empresarial, se não me engano, a meio-dia e meia, meio-dia e meia de segunda-feira, sempre em Nova York, isso no hotel New York Palace, não? New York Palace Hotel. Do seminário empresarial, esse que foi mencionado antes aqui pelo Rodrigo, de infraestrutura, na área de investimentos em concessões e infraestrutura. Então, ainda em Nova York, à tarde ela vai para Washington, às 18h, há um jantar oferecido pelo presidente Obama à presidenta Dilma Rousseff, na Casa Branca, 18h às 6h da tarde, no dia seguinte, dia 30, às 10h, 10h15, 10h30, é o início da reunião de trabalho entre os dois presidentes e as respectivas delegações oficiais. depois da reunião, isso é importante aí para vocês todos, haverá uma declaração à imprensa, sempre na Casa Branca, meio-dia e cinco, vai ser preciso, 12h05, meio-dia. É, vocês, enfim, não atrasaremos nenhum de nós. Meio-dia e cinco, meio-dia também. Uma e meia, 13h30, uma e meia, um almoço oferecido pelo vice-presidente Joe Biden, a presidenta Dilma Rousseff, isso será no Departamento de Estado, não na Casa Branca, no Departamento de Estado. E por fim, ainda em Washington, no dia 30, terça-feira, às 16h15, a presidenta participa do encerramento com um discurso, se não me engano é isso, um discurso, no encontro empresarial que será organizado, está sendo organizado pela Confederação Nacional das Indústrias, CNI, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, a Apex, e a Câmara Americana de Comércio, a Amtian Brasil. Depois disso, a presidenta embarca para São Francisco, chega no início da noite em São Francisco, aí já passamos para o dia 1º, quarta-feira, 1º de julho. No início da manhã, às 8h30, ela deve ter um encontro com a presidente da Universidade da Califórnia, Janet Napolitano. Às 10h30, uma visita à sede da Google, que fica no Vale do Silício. Às 12h30, meio-dia, meio-dia e 15h, um encontro com Condolisa Rice, na Universidade de Stanford, onde ela é professora de ciência política e ex-secretária de Estado, como sabem. Há também um almoço oferecido pela senhora Condolisa Rice, a presidenta da República. Almoço esse em que participarão um grupo empresário do setor vinculado à ciência, tecnologia e inovação, grandes representantes de empresas dessa área. Depois disso, ela faz uma visita ao Centro de Pesquisa da Universidade de Stanford, já havia sido mencionado aqui pelo embaixador Paranhos, e também por volta de duas, duas e meia da tarde. E depois disso, ela vai ao Centro de Pesquisas da NASA, que é na mesma região, onde manterá um encontro com empresários do setor empresarial dos Estados Unidos e também do Brasil. Aeroespacial, desculpem, é isso às quatro da tarde, 15h para as quatro. Ela faz uma visita a esse Centro de Pesquisas da NASA também, e depois disso é a partida de volta à Brasília, chegando aqui na quinta-feira, dia 2 de manhã cedo. Acho que em resumo é isso. Mas é um programa sempre tentativo, sujeito a mudanças, mas é o quadro geral que nós podemos oferecer agora. Boa tarde, meu nome é Rafael, sou repórter do jornal Estado de São Paulo, estou aqui. Embaixador, boa tarde. Sempre que a gente sabe que a relação bilateral Brasil-Estados Unidos é muito complexa, abrange uma infinidade de assuntos, mas a população em geral tem muito interesse na questão dos vistos. Eu queria saber se está na discussão alguma coisa em relação ao global entry, ou então alguma discussão a respeito daquela flexibilização das regras do visto. E também, assim, eu sei que a comitiva só vai ser anunciada amanhã, mas já podemos saber, por exemplo, se o ministro da Fazenda, Joaquim Nevi, é presença certa nessa comitiva? Agradeceria. Obrigado. Sim. Com relação a vistos, eu entendo perfeitamente que isso seja um interesse muito grande do público em geral. Há efetivamente uma discussão em andamento sobre a participação do Brasil no programa Global Entry. Tem havido reuniões aqui em Washington a respeito desse tema e nós esperamos anunciar um bom progresso em relação a esse tema, possivelmente num comunicado conjunto da visita. Entendeu? Eu não sei se será possível acertar todos os detalhes técnicos ainda pendentes até segunda-feira, até terça-feira, dia 30, para a questão da participação do Brasil no Global Entry. Mas o que é importante salientar é que as negociações estão bastante avançadas e há uma disposição política dos dois países de anunciar isso durante a visita. Mas eu vou perguntar o espaço aqui. Em vista de dúvida, o Global Entry beneficiaria, no primeiro momento, aqueles viajantes brasileiros de maior assiduidade, que fazem maiores viagens a trabalho, para a população não achar que seria... É, exatamente isso. Eu acho que é importante essa sua precisão, porque há duas coisas que são distintas. Um é esse programa Global Entry, que estabelece uma espécie de trâmite rápido para entrada em território norte-americano. É um programa para viajantes frequentes. Implica, enfim, também uma série de requisitos que estão sendo devidamente negociados. A outra questão é a questão do waiver de visa, da isenção de vistos. Isso é uma questão de mais longo prazo e é importante saber separar bem a questão para não criar uma expectativa de que haveria um anúncio de isenção de vistos, o que não será o caso, entendeu? Agora, em relação ao Global Entry, sim, as negociações estão bastante avançadas e nós esperamos anunciar isso. Enfim, esse progresso e um cronograma de implementação do Global Entry durante a estrada lá em Washington. Boa tarde, embaixador. Hércules Góes, revista, jornal e TV Ecoturismo de São Paulo. Um dos temas que se colocou, que provavelmente deve ser discutido, é a questão do agronegócio, a questão das energias renováveis e a questão das mudanças climáticas, que com certeza deverá ser debatido nessa questão em função até da encíclica do Papa agora e a COP21. Em que momento estará sendo colocada essa discussão entre a Presidente Dilma, Obama e John Binden? E, por final, em que hotel ficará hospedado a Presidente em Washington, para a logística dos nossos correspondentes também naquela região, na capital federal? americana. Em Washington, a Presidenta não fica em hotel, ela fica hospedada com o governo americano na casa de hóspedes, na Blair House. Portanto, não haverá hotel em Washington. Mas, com relação aos temas que o senhor mencionou, eu acho que talvez o senhor não tivesse chegado quando eu fiz a apresentação inicial, um dos tópicos mais importantes a serem tratados é justamente essa questão de mudança climática e da preparação dos dois países para a grande reunião da Conferência das Partes, que vai ocorrer em Paris no final do ano. E espera-se que os dois governos adotem uma declaração sobre compromissos em matéria de mudança de clima, agora, por ocasião da visita presidencial. O outro tema que o senhor mencionou... Sobre energias renováveis, é óbvio que isso faz parte da agenda de discussão, digamos, bilateral, em termos de retomada de contatos sobre esses temas. É claro que nós sabemos que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil têm grande interesse nisso e é preciso afinar, digamos, os entendimentos em relação a diferentes tipos de energia renovável. Mas eu acho que o grande foco vai ser nessa questão de mudança climática e também o anúncio da retomada de um diálogo político de alto nível na área de energia, envolvendo, enfim, nível ministerial, altas autoridades para discussão de temas de energia. Sobre agronegócio. Sobre agronegócio, evidentemente que o grande interesse neste campo é a formalização de entendimentos sobre a abertura recíproca dos mercados para a carne. É uma questão que vem sendo tratada há muito tempo. Sabemos que os Estados Unidos estão finalizando, e deverá anunciar o término do processo de análise, digamos, da situação sanitária da carne brasileira, para permitir o acesso ao mercado norte-americano de carne do Brasil, e também o Brasil vem tratando de realizar, finalizar uma série de testes e de verificações necessárias. São discussões técnicas que têm ocorrido entre técnicos do Ministério da Agricultura do Brasil e técnicos norte-americanos para assegurar que haja um perfeito entendimento em matéria de normas que permitam o acesso de carnes americanas ao Brasil e de carnes brasileiras aos Estados Unidos. Isso também está na pauta das conversações. Eu queria também acrescentar, porque eu estava, de certa forma, querendo fazer uma apresentação sintética para permitir mais perguntas, mas não queria deixar de referir, entre outros acordos e instrumentos que serão assinados e anunciados, que haverá também um importante acordo entre os dois países na área de previdência social, um acordo muito importante que vem sendo negociado há algum tempo, já foi finalizado, e que permitirá tanto a brasileiros vivendo nos Estados Unidos, quanto norte-americanos vivendo no Brasil, beneficiar-se das contribuições às respectivas previdências sociais e da harmonização das suas contribuições, de maneira que não haja prejuízo por interrupção de contribuições ou por migração de contribuições de um sistema para o outro. Esse acordo de previdência social é importante, como também assinalava o colega essa referência à agilização dos entendimentos para a participação do Brasil no programa Global Entry. Deverão ser também anunciados toda uma série de decisões a respeito de vários mecanismos bilaterais de alto nível, como a retomada do diálogo de parceria global, que é o diálogo político em mais alto nível entre ministros do exterior dos dois países, no caso do nosso ministro das relações exteriores, secretário de Estado norte-americano, retomada também do diálogo de cooperação em temas de defesa. Eu gostaria de recordar que o ministro Jacques Wagner está iniciando uma visita de trabalho aos Estados Unidos amanhã e vai depois se incorporar à delegação da presidenta. vai ser anunciado também a retomada do diálogo estratégico em energia. Enfim, o que mostra, como eu procurei dizer no início da minha apresentação, a importância política dessa visita. é claro que ela tem uma importantíssima vertente econômica, comercial, financeira, e também na área de ciência, tecnologia, etc. Mas é preciso não esquecer que o pano de fundo é essencialmente político de retomada de diálogo no mais alto nível com um país, com os Estados Unidos da América, que é um parceiro fundamental e tradicional do Brasil. Gabriel Luiz, da Associated Press. Boa tarde. Eu queria falar sobre a questão de exportações, essa questão mais econômica. Ontem teve o anúncio sobre exportações dizendo que todos os países são importantes, eu imagino que os Estados Unidos devem ser. Agora, em relação a esses acordos que serão tratados na viagem, o que em relação a valores, o que isso pode trazer para o Brasil? E outra pergunta também. Na última vez, a presidente cancelou a viagem por causa dos escândalos envolvendo a NSA. Agora surgiu de novo essa história na imprensa por causa da questão na França, de espionagem. Esse assunto ficou para trás de verdade ou isso pode surgir de novo? Obrigado. Bom, obrigado. Nessa parte comercial, digamos assim, não está previsto assinatura de acordo que já fale em valores, nem nada disso. Mas como o embaixador mencionou, nessa parte de agronegócio de carnes, isso representa um volume expressivo de mercado que o Brasil poderia atingir. Temos certeza que vai chegar a esse acordo para que carnes americanas sejam vendidas aqui e brasileiras lá. E isso significa para o setor um incentivo muito grande. Venda de caças, por exemplo. Venda de caças? Não, isso a Embraer já tem, enfim, vendido nos Estados Unidos. Eu citei aqui que é um dos pontos principais do nosso comércio, inclusive de exportações para os Estados Unidos, tem sido aeronaves. As Forças Armadas Americanas, nesse caso, aeronáutica americana, tem demonstrado grande interesse no Super Tucano, que já é uma aeronave que eles usam. Vocês devem ter acompanhado a concorrência internacional que a Embraer participou, venceu, e desde setembro do ano passado já vem, essas operações já vêm sendo concretizadas efetivamente. E as informações que temos aqui, eles estão muito contentes, os americanos, com os Super Tucanos da Embraer. E há outros contratos já em vigor da Embraer com empresas do setor aéreo norte-americano. Mas não está previsto nessa viagem especificamente, mas sim, evidentemente, sempre pode haver novos negócios que se desenvolvam, não só no nosso setor como em outros. investimentos, mas é sobretudo na área de investimentos também a nossa grande expectativa com relação a esse seminário de divulgação. Claro que os investimentos são investimentos de longo prazo, é preciso que os investidores conheçam os projetos e venham conversar aqui no Brasil também. A gente não espera uma resposta tão imediata assim. Mas esse diálogo, essa abertura, primeiro, digamos assim, de um roadshow que nós pretendemos fazer em outras praças financeiras, essa vai ser a primeira ocasião. Coincidiu, portanto, com a visita da presidenta, que obviamente dá ainda um realço ainda maior em razão desse nosso bom relacionamento político e econômico que já temos. Eu queria me referir a... Desculpe, mas é o seu nome? Gabriel. A pergunta do Gabriel, sobre questão de interceptação etc. Gabriel, eu acho o seguinte, como eu disse no início da minha apresentação, essa visita da presidenta foi cuidadosamente planejada e eu diria mais, foi cuidadosamente precedida de uma série de contatos de alto nível que compreenderam não só conversas diretas com o presidente Obama, frente a frente no Panamá, por telefone etc., conversas com o vice-presidente Biden etc. E, em relação à sua pergunta específica sobre recentes notícias a respeito de interceptação, eu gostaria de citar o comentário da própria presidenta Dilma quando ela esteve com o presidente Obama, em que ela, de uma maneira até muito bem-humorada, disse assim, eu combinei com ele o seguinte, toda vez que ele quiser saber alguma coisa, ele me telefona e fala diretamente comigo. Eu acho que é importante não tentar requentar esse assunto, que essas alturas eu acho que já está para lá de resolvido entre os dois países. Obrigado. É, importante, eu acho que, como eu disse, a visita foi muito cuidadosamente planejada, e preparada, precedida de contatos de alto nível etc. Eu citei o comentário da presidenta lá no Panamá e disse que acho que é importante não tentar requentar esse assunto como se fosse um issue, entendeu? Como se fosse um tema, assim, importante. Não, não é que não seja importante, eu acho, deixei claro que foi superado. Boa tarde. Que foi superado. Boa tarde, embaixador Leandra Pérez, do jornal Valor Econômico. Eu queria esclarecer algumas dúvidas. Sobre o Global Entry, a expectativa é que se anuncie um cronograma para adesão. Carne, que os Estados Unidos anunciam o encerramento do processo de avaliação fitossanitária. Agora, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais a declaração sobre clima. O senhor está dizendo que esse deve ser um foco muito importante da visita. É um modelo que parece com que os Estados Unidos acertou com a China, o caminho é esse, ou o Brasil, pelo que o senhor disse antes, é uma declaração em que os dois países vão se comprometer com metas e objetivos na reunião em Paris. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais o que é essa declaração. Muito obrigada. Bom, eu espero que você compreenda que eu não posso dar a você agora os termos da declaração, senão eu estrago a surpresa. Mas eu acho que é importante assinalar que será uma declaração, de novo, política dos dois países a respeito do comprometimento de ambos os países com o sucesso da reunião de Paris e com indicação do que os dois países estão dispostos a fazer nesta área para assegurar que a conferência das partes seja exitosa e cumpra os objetivos originalmente fixados. Agora, você não vai me pedir que estraga a surpresa, a gente tem que aguardar a divulgação. A senhora não quer deixar de estragar a surpresa? Sim, por favor. Embaixador Mariana, da BBC. Queria saber se o senhor poderia detalhar melhor que tipo de consequência prática a parte da visita à Califórnia poderia trazer? Se pode significar a abertura de algum centro de pesquisa aqui no Brasil do Google, por exemplo, ou se o Brasil quer mais alunos brasileiros nas universidades da Califórnia, o que pode ser concretamente nessa área? E, voltando a esse tema da espionagem, é esperado que o Congresso Brasileiro, pelo que eu entendi, é uma expectativa do governo americano que o Congresso Brasileiro aprove acordos na área de defesa, de compartilhamento de informações. Então, o que a gente queria saber se isso seria precipitado, dado esse cenário recente de espionagem? O que isso significaria nesse contexto? Sobre os temas que estão no Congresso, a boa informação que nós temos é de que, muito provavelmente, todos os acordos pendentes, que são, na verdade, três, o acordo de cooperação em matéria. Acho que vou ter que comer o microfone. Mas, sobre acordos, a boa notícia que nós temos é que o estágio de aprovação no âmbito do Congresso, mais especificamente no Senado, que na Câmara já foram aprovados, está bastante avançado. É até possível que hoje se chegue a um acordo a respeito da aprovação de três acordos. Do acordo sobre cooperação em defesa, do acordo geral sobre proteção de informações sigilosas no campo militar e de um acordo técnico na área tributária chamado FATCA, que é de combate à evasão fiscal. Se, como esperamos, esses três acordos puderem ser aprovados, poderiam ser anunciados, enfim, durante a visita ao Washington, à disposição de trocar instrumentos de ratificação e da plena entrada em vigor desses acordos. A sua outra pergunta era relacionada à visita à Califórnia. Bom, antes de passar a palavra ao Rodrigo Azeredo, que terá certamente mais indicações, mas eu gostaria de dizer, de novo, os objetivos básicos da visita, e eu tentei deixar isso claro desde o início, é o seguinte, além do diálogo político, propriamente dito, de uma reunião de alto nível, de normalização ou retomada das relações no plano político bilateral em Washington, o que a visita implica a maior? O diálogo é um diálogo com empresários, tanto na área chamada de produtiva, quanto na área financeira, etc. Por quê? Para mostrar que o Brasil está levando a sério um programa de ajuste fiscal, para mostrar que o Brasil está levando a sério um programa de investimentos em infraestrutura, para mostrar o quanto ao Brasil interessa o incremento de investimentos americanos nestas áreas, o quanto o Brasil interessa também a expansão de investimentos e exportações ao mercado norte-americano. E é óbvio que nesse contexto é que deve ser entendida também a visita à Califórnia. Por quê? Porque ela é concentrada em áreas de alta tecnologia. Google, o Stanford Research Institute, o centro da NASA lá, etc. Então, qual é a expectativa? De novo, é que você tenha uma maior interação, maior diálogo com empresários na área de TI ou de alta tecnologia, e que você possa apresentar as perspectivas do mercado brasileiro para esses setores e esses empresários. Você está entendendo? Mas, dito isso, como eu não estou lidando diretamente com o detalhe da programação na Califórnia, eu queria passar a palavra ao meu colega Rodrigo Azevedo para que ele possa se estender sobre isso. Obrigado, embaixador. Bem, o embaixador já deu as grandes linhas exatamente dos objetivos, mas se eu puder passar algumas informações adicionais, eu diria que na Califórnia a importância desse encontro, por exemplo, no setor aeroespacial. A presidenta terá um encontro que está sendo, inclusive contando com o apoio da organização da Boeing, da empresa Boeing, com outras empresas americanas do setor aeroespacial e a Embraer também foi convidada, nós sugerimos e haverá também a participação da Embraer e já sabemos que algumas empresas americanas que ainda não têm negócio com a Embraer têm interesse e a Embraer também tem interesse em fazer negócio com elas. Portanto, essa será uma boa ocasião para começar uma conversa da Embraer com algumas dessas empresas que estarão nesse encontro do setor aeroespacial, inclusive na área de pesquisa e desenvolvimento, sobretudo nessa área de parcerias de pesquisa e desenvolvimento para o setor aeroespacial. No setor de TI, foi mencionada aqui a visita ao Google, pelo que nos passaram, justamente eles querem também anunciar novos empreendimentos da Google no Brasil e isso vai ser feito lá durante essa visita da presidenta no Google. Mas há também vários outros no almoço, várias outras empresas que vão justamente brifar a presidenta sobre suas intenções, seja de ampliar ou seja de vir ao Brasil, iniciar negócios e, enfim, desenvolver parcerias nessa área tecnológica e na área de inovação. E há também essa visita ao Instituto de Pesquisa da Universidade de Stanford, mais voltada para as questões de biotecnologia e biomedicina. E o governo brasileiro tem dado bastante atenção a isso e a nossa intenção nesse encontro é mais aproximar o Instituto de institutos brasileiros, privados ou públicos, que trabalham também nesse setor de biomedicina e biotecnologia. É isso. O ministro Rodrigo Azeredo precisará tomar um avião em pouco mais de meia hora e pede licença aí para se retirar. O embaixador continuará e poderámos responder mais umas duas ou três perguntas. Alô, alô. O embaixador Dário Pinotti, agência ANSA. Gostaríamos conhecer algum detalhe sobre a agenda do ministro Wagner da Defensa e se dentro dessa agenda existe a possibilidade da discussão da retomada das negociações para a compra dos caças F-15 americanos. O ministro Jacques Wagner, ele viaja no dia 26 da manhã, portanto, a Washington. Ele manterá encontros com representantes também das Forças Armadas brasileiras que estão servindo em Washington, nos diversos órgãos do governo brasileiro cujos escritórios estão naquela capital. E também ele fará uma visita à Junta Interamericana de Defesa, que é um órgão vinculado à organização dos Estados americanos. na segunda-feira, dia 29, na parte da manhã, ele manterá uma reunião, é a primeira que ele manterá como ministro da Defesa, com o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ashton Carter, isso na segunda-feira de manhã, onde tratarão dos temas de interesse comum na área de defesa. Seguramente o ministro Wagner fará menção à, espero, aprovação desses dois acordos de cooperação na área de defesa, o acordo de cooperação em defesa propriamente dito, que deve ser aprovado pelo Senado talvez ainda hoje, e também o acordo de troca de informações sigilosas na área de defesa, na área militar, que é outro acordo. Esses dois acordos, na verdade, eles ajudarão muito no intercâmbio de tecnologia na área militar entre os dois países, e darão o terreno institucional necessário para uma maior cooperação bilateral na área de defesa. A decisão sobre os caças até onde eu sei já foi tomada no ano passado, no ano retrasado, 2013. Então não haveria o que, salvo engano, ser discutido a esse respeito. Em dezembro de 2013, se não me engano, foi tomada a decisão da compra dos caças suecos. E a decisão foi tomada e está sendo implementada com um plano de aquisição, de compra, de financiamento e produção desses aviões Gripen, que são fabricados na Suécia e também serão fabricados aqui no Brasil. Então podemos entender que o tema caça está completamente excluído na agenda da presidenta Dilma. A menos que o senhor tenha algum elemento novo, eu tenho a impressão que o tema caça já foi resolvido. Não é que ele está fora de qualquer outra agenda, porque já houve uma decisão a respeito e decisão, contrato assinado e entendimentos a respeito dos detalhes técnicos operacionais da operação, já estão em andamento, etc. Então não tem o que discutir. Alguma pergunta adicional? Bom, então gostaria de agradecer a presença de todos e informar de que nos próximos dias estaremos atualizando questões relativas tanto à agenda da presidenta nos Estados Unidos quanto aos temas substantivos que evoluírem. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo o briefing de representantes do Ministério das Relações Exteriores sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Música